No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Já conosco no estúdio o vereador Eduardo Carneiro do PSB, o líder do governo na Câmara. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os guarujos. Aliás, o médico Julio Amar faz questão que eu o cumprimente pelo seu aniversário ontem, o doutor Eduardo Carneiro. Eu digo que depois de uma certa fase da vida, seja o meu aniversário, mas de toda forma, do meu irmão Zé Mário, claro, agradeço. E tomara que a gente tenha bastante força aí para os embates, né? Parabéns pelo aniversário. Mas vamos falar de assuntos aí da Câmara Municipal. O que aconteceu ontem na sessão, vereador? A sessão foi um pouco turbulenta, mas num impasse no que se refere ao reajuste dos comissionados da Câmara, já que praticamente há um consenso dentro do que foi acordado do reajuste do Executivo com os servidores da Prefeitura. Então, nessa parte houve consenso. Como não chegamos a um denominador comum, no que se refere aos da Câmara Municipal, nós resolvemos deliberar o projeto ontem e se marcou aí uma sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, amanhã, para tentar votar o projeto. Agora, não me parece correto, justo, os funcionários da Câmara ficarem sem reajuste, vereador? Os vereadores não podem tomar essa decisão independente da posição do presidente? É, o maior impasse ontem foi, obviamente, com a ausência do presidente da casa... Oportuna. ...para que ele pudesse expor para nós qual é a situação atual. Eu acho que os servidores, os comissionados da Câmara, eles teriam todo o direito também do reajuste. Me preocupa a situação da responsabilidade fiscal. E, obviamente, que aí, segundo o presidente nos disse por telefone, nós estamos praticamente no teto. Então, a gente queria que ele abrisse esses números para nós, para que nós, de uma forma responsável, tanto a oposição como a situação, dentro de um juízo de valor, para se votar o projeto, para não votar no escuro. Vereador, então não corre risco, por exemplo, de se prolongar essa discussão e não se votar esse mês e os servidores não terem reajuste no dia 30? Porque esperados para o dia 15, parece que dia 15 não dá mais. Não, eu acredito que na quinta-feira a gente deva resolver isso. Mas nós temos que ser responsáveis. Há uma situação na Câmara, já, segundo o próprio presidente disse, que ele está praticamente no teto da responsabilidade fiscal. Isso aí nos preocupa. Uma casa de leis precisa ter essa responsabilidade. Às vezes não é fácil. No momento é muito complicado do ponto de vista financeiro. Agora, a gente precisa ouvir do presidente. Ele tem que expor isso para nós, para que a gente chegue a uma decisão. Há rumores que ele gostaria, o presidente, de reduzir o número de assessores nos gabinetes dos vereadores? É, esse assunto já foi dito lá. Ele já chegou a relatar isso. Obviamente que eu me lembro perfeitamente quando eu fui vereador no outro mandato, não no anterior, no de 2009 a 2012, nós iniciamos com 20 assessores e foi reduzido naquela época de 20 para 15. E parece que o Eduardo Soutur chegou a relatar isso para alguns vereadores, se estiver próximo do teto, de começar a diminuir o número de assessores dos vereadores. Ele precisa abrir esses números, fica muito difícil você tomar um posicionamento se você não tiver os números em aberto. Ele precisa compartilhar a situação para os vereadores chegarem para a conclusão. É uma situação que tem que dividir a responsabilidade. Concordo. E os vereadores têm que ter também, simplesmente falar, olha, não mexa comigo, não mexa com os meus assessores, não vai dar o reajuste. Tudo isso vai depender dos números que o presidente apresentar, obviamente. Agora, vereador Eduardo Carneiro, aquela situação dos ex-comissionados, continuam protestando de forma barulhenta, os vereadores não conseguem nem se pronunciar corretamente. Até quando essa situação, vereador? Ontem eu já conversei com esses ex-comissionados algumas vezes, e cheguei até a relatar uma coisa, que isso é uma impressão minha, eles estão sendo usados. Essa é a minha opinião. Claro, eles têm o problema deles, eles trabalharam, eles têm todo o direito de receber. Mas a oposição, na minha visão, estão usando eles de massa de manobra. Essa é a minha interpretação. Muitas vezes, alguns colegas, ele tem aquela máxima de ser politicamente correto e de não falar certas coisas. A minha interpretação é que nesse momento eles estão sendo usados. Eles poderiam fazer de uma forma, tentar abrir uma negociação com o governo, mesmo o governo Gutt já se posicionando do medo de um ato de improbidade. Se você perguntar para mim, e aí, se você fosse prefeito, você pagaria? Eu, sinceramente, se eu não tivesse uma segurança jurídica, eu não pagaria. Porque lá na frente, o prefeito pode responder-se por ato de improbidade. Mas o senhor não determinaria uma consulta ao tribunal? Sem dúvida. Eu preciso saber se o tribunal vai fazer alguma coisa por escrito. Isso, não sei se vale como órgão consultivo. Isso aí, mas poderia. Mas que há um embrólio jurídico, há um embrólio jurídico, que estão tentando interpretar isso como um problema político. E eu vou afirmar para vocês, eu conversei com o prefeito Gutt já algumas vezes sobre isso, e ele deixou claro, não, a situação, nós temos uma insegurança jurídica. Agora, por outro lado, manifestar daquela forma também não está correto. Ontem eu pedi que o presidente, em exercício lá, que estava comandando a sessão, que inclusive lesse o artigo 56 do inciso 9, a respeito do comportamento das pessoas dentro da Casa de Leis. Aí, o pessoal da oposição usou que eu estava querendo ser radical, que estava querendo expulsá-los. Não, acho que a Casa de Leis, ela tem uma norma, tem um regimento. O regimento foi eu que criei. Existe um regimento e ele deve ser seguido. Da forma que está também, não está correto. A minha interpretação é que a oposição, de uma forma ou de outra, está usando esse pessoal, que é seis a dez pessoas no máximo, não mais do que isso, mas muito barulhento demais. Reduziu tanto assim? Não, não passa disso, Pedro. Eu sinto, e ontem, novamente, eu relatei para eles, olha, eu acho que vocês passaram do limite, essa é a minha interpretação, e vocês estão sendo usados. E vocês, lá na frente, vocês vão refletir do que eu estou falando para vocês. Doutor Eduardo, além da emenda do Soltom, que inviabilizou a votação do projeto, o PT ameaçou apresentar entre 20 e 30 emendas. E votações importantes, não dá para se ter um acordo de líderes para agilizar o processo, porque senão a Câmara não anda. Mas o PT ameaçou em que sentido de... A presença aí mesmo para obstruir os trabalhos. Não, pelo que nós conversamos depois com os vereadores da oposição, eles voltaram atrás com relação a isso. Agora, os vereadores precisam ter responsabilidade. Eu já fui oposição naquela casa, Rodrigo. Eu tentava, de uma forma responsável, em determinadas situações, que a coisa já está praticamente definida, colocar 30 emendas é você querer inviabilizar. Isso não é oposição, isso é oposição irresponsável. Acho que a oposição tem todo o direito de debater sobre vários assuntos, mas colocar 30 emendas, qual a lógica disso? Isso não tem nenhuma lógica. Então, mas me parece que, já conversando com alguns vereadores ontem da oposição, eles reviram essa situação. Agora, vereador Eduardo Carneiro, nós temos uma situação inusitada em Guarulhos. O presidente da Câmara já demonstrou, é perceptível, que ele não está satisfeito com o cargo, está descontente com o cargo. Chugou a toalha? É, chutou o balde, chugou a toalha. Como a senhora observa essa situação? Eu acho que seria uma boa oportunidade vocês trazerem ele aqui, perguntar para ele o que ele acha, porque nós, inclusive eu, eu votei no Eduardo Soutur, até pela experiência que ele tem, ele já foi presidente da casa em outros momentos, acho que teria um bom imbope aqui, trazendo o Eduardo Soutur para ser entrevistado por vocês. Está convidado, está convidado. E a vaga de segundo vice-presidente está aberta. Existe a possibilidade do senhor concorrer? Olha, eu já tenho tanta função. Já estou com tanta função. De uma forma democrática, a gente tem que analisar isso com os vereadores, existem bons nomes, né? O senhor é um bom nome? Os outros vereadores que têm que dizer se eu sou um bom nome. Se for indicado, aceitaria? A bola real. Não, eu tenho uma função como liderança do governo no momento, né? Isso aqui não é monarquia, está certo? É uma liderança, tudo na vida política é momentânea. Nesse momento a gente quer ajudar o GUT nessa interação do Legislativo com o Executivo. Eu acho que o meu nome não seria o ideal, não. Eu acho que nós temos outros nomes. Eu acho que o seu nome seria bem analisado. Como é que é aqui? A igreja está arrecadando alimentos. Aquela campanha, né? Está escrito velho aqui? É isso? Vila. Vila. Vila do Jardim Marilena. Vila do Jardim Marilena. A igreja católica está arrecadando alimentos para os ex-comissionados. O que o senhor acha disso? Achei bom, né? Eu acho que a igreja... Sempre qualquer ajuda. A igreja, qualquer instituição que vá ajudar numa situação... Realmente uma situação extremamente desagradável. O que aconteceu com os comissionados. Muito disso, todo o histórico que teve os comissionados nos últimos anos. de muita gente, de valorosos funcionários que tivemos na prefeitura. Mas, infelizmente, tivemos muita gente também que não trabalhou, que não fez a sua função. E vira esse embrólio, né? E na minha interpretação, o embrólio é jurídico mesmo. A oposição está pegando para o lado político. Na minha opinião, ele é jurídico. Eu acho que está apontando a atitude tanto da secretaria jurídica da prefeitura, como dos advogados que defendem os ex-comissionados. Alguém tem que tomar uma atitude jurídica, por escrito. Não adianta a vereadora Genilda dizer, ah, o desembargador me falou. Não existe isso. Não, ele não... Tem que ir por escrito. Sem dúvida. Eu fico me imaginando, se fosse eu, se fosse vocês, o que vocês fariam? Se vocês estivessem na posição desses comissionados. Se eu não tenha acordo onde eu prestei serviço, eu procuraria justiça. Não tem outra alternativa? Agora, ficar gritando, se manifestando daquela forma, não vai resolver nada. Eu procuraria justiça. É que muitos são humildes e não têm nem acesso a advogados. Tem essa questão. É, mas está lá um advogado, está lá um advogado de um vereador, eu não vou falar se é do sexo feminino ou do sexo masculino, mas é de um vereador, está certo? Lá da casa e tomando posições que lhes convêm do ponto de vista político. Então, ele não está fazendo uma análise jurídica. Ah, quer ajudar? Pega e leva no jurídico. O próprio prefeito Gutt chegou a relatar para mim o seguinte, se um funcionário for à justiça e ganhar, eu não recorro, eu pago. E ele definiu isso. E ele vai esperar isso. E eu já disse isso claramente, inclusive, tentei me manifestar e falar, porque você não consegue falar. Você falando com várias pessoas gritando, o seu raciocínio ele foge, realmente é irritante aquilo. Então, não dá para ficar nesse embrolho. O Gutt foi extremamente claro. Aqueles que entrarem na justiça e ganharem na justiça, eu não vou recorrer, eu pago. Agora, que ele tem sim um risco muito grande. Se tomar a iniciativa de pagar e ter um, lá na frente, responder por um ato de improbidade, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Sete horas e trinta minutos, Antônio Luiz Duval, ele é conselheiro de saúde, ele fala que os moradores que compareceram ontem na Câmara foram respeitosos. Foram? Foram. De ontem, sim. Dos Pimenta, mas era uma questão de saúde, né? Sim, de ontem, extremamente respeitosos, por uma causa extremamente justa. Relataram, inclusive, a insatisfação no que se refere ao contrato com a SPDM no Hospital do Pimentas. Ponderaram situações muito claras. Fizeram um relato, inclusive, da gestão anterior, como é que vem sendo conduzido isso. Eu achei perfeito o raciocínio, extremamente respeitoso. Se manifestaram quando tinham que se manifestar, mas de uma forma respeitosa. Eu acho que é diferente esse tipo de manifestação daquela outra manifestação de ficar gritando e apitando a sessão toda. Agora, existe, sim, no regimento da Casa, o artigo 56, ele é muito claro. Eu solicitei ao presidente que fizesse valer. Ou o regimento é apenas um papel lá para constar. Não, eu acho que... Um bom candidato a segundo vice, hein? Olha, talvez eu teria uma outra posição. Então. Não, mas a posição, Dudu, muitas vezes, você... Aquilo que eu estava falando agora há pouco, Pedro, do politicamente correto, muitas vezes, você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Se existe um regimento aqui dentro da sua instituição, existem regras. Se não tiver regra, cada um chega aqui e faz do jeito que quer. Não é assim. Assim, dentro da Casa de Leis, tem que haver um respeito. O direito de manifestar é tranquilo, isso é democrático, mas não daquela forma. E se ele permite complementar, vereador, as pessoas têm que entender que na Câmara o que acontece são embates políticos. As pessoas estão discutindo politicamente, porque muita gente está levando as coisas para o lado pessoal. E isso está sendo ruim. Mas há pessoas passando necessidade. É uma situação muito difícil. A gente tem que analisar esse lado de pessoas que têm as suas necessidades em casa. Às vezes está faltando comida. Aquela história, na casa que falta pão, né? Todos gritam. Todos gritam. E ninguém tem razão. Infelizmente. Ou todos têm razão. Ou todos têm razão. É verdade. Cuidado, doutor Carneiro. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado. Muito bom, gente.